A gente, vivendo tanta impermanência, tantas mudanças, com as tecnologias andando tão rápido, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ter força para continuar seguindo, porque as coisas vão continuar mudando. Podvirtz. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Podvirtz, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube, é só acessar youtube.com.br R7. Eu sou a Camila Busnello e hoje a nossa convidada é uma especialista em gerir pessoas e emoções. Ela é a nossa diretora de planejamento e desenvolvimento aqui no Jornalismo da Record TV e esse ano se tornou uma expert em gestão emocional. E olha que num 2020 tão diferente, saber lidar com o próximo e com os sentimentos deve ser ainda mais valioso do que nunca. Aline Sordili, seja bem-vindo ao Podvirtz. Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Bom, prazer te receber mais uma vez, né? Vamos lá. Companheira de podcast. Bom, para começar, eu queria fazer uma pergunta super fácil, na verdade, né? Como você tem gerido as suas emoções durante essa pandemia, sendo uma especialista no assunto agora? Esse ano é uma pós-graduação de um ano, que acabou em agosto, e ela fez muito sentido a partir da pandemia. Eu fui para ela, para fazer a gestão emocional da equipe, para gerir o caos, né? Aprender a trabalhar com sentimentos diferentes que o jornalismo nos provoca. E durante a pandemia ela fez mais sentido para mim. Eu faço meditação, procuro ter os meus momentos de recolhimento bastante, de ficar quieta comigo mesma. E o trabalho, como eu estava te falando, foi muito importante para mim. Quem me conhece sabe eu poder trabalhar, eu poder fazer alguma coisa. Se eu estivesse em casa, eu ia ter enlouquecido. Então, me mantive com a sanidade mental bem ativa e ok, podendo vir trabalhar todos os dias, fazendo ginástica todos os dias. No começo me perdi um pouco com essa coisa do online e tal, mas consegui manter uma rotina. Manter uma rotina, mesmo que mais intensa, isso foi importante. É, para a gente foi intenso desde o começo. A gente não teve essa parada. E você falou de parar, que você tem os seus momentos de silêncio e tudo. Estou tentando imaginar aqui, porque seu telefone não para. Não para, mas eu tenho feito um dia de home office por semana. E inevitavelmente são dias mais silenciosos, porque eu fico sozinha na minha casa o dia inteiro. Então, assim, o meu flow fica diferente, minha vibe fica diferente, fica tudo diferente. Eu fico... E faz bem, realmente ficar quieta comigo mesma. Volta até mais centrada, né? Agora, quando a gente fala em gerir emoção, isso gera a possibilidade de olhar o funcionário com uma visão mais humana? Porque a gente sabe que esse ambiente de empresa, a gente tem que se doar muito. E quando a gente tem algum problema, a gente fala como funcionário, a gente não renderia como a gente rende quando a gente está bem. Sim. Como você usa esse aprendizado no dia a dia? A gente tem que olhar cada um em seu momento, naquele momento que a pessoa está vivendo. Claro que sempre com todas as ressalvas que a empresa nos impõe e que o cenário nos impõe. Então, às vezes, assim, olha, é imprescindível, eu preciso de você. Quantas vezes você não me ouviu falar isso? Já. E a gente vai. Então, acho que é uma coisa muito de trabalhar em conjunto. Mas, de verdade, tem gente que está em momentos muito difíceis, que levou essa pandemia de um jeito mais pesado, que não estava preparado, eventualmente, para um impacto desse tamanho, que sentiu muito medo e que continua sentindo muito medo. A gente tem que respeitar essas coisas. Tem muita gente que entrou em medo, em pânico e continua trabalhando super bem e tem gente que não, que também não rende tanto no ambiente que não é o ambiente corporativo tradicional. No Brasil é raro isso, né? A gente vê as empresas de tecnologia, isso é muito comum. Você trabalhar de casa, você ter um chefe fora. Então, aqui tem essa questão da liderança muito presente ainda, né? As pessoas acham que não é se não está no lugar. Então, acho que esse foi um dos aprendizados desse ano também. Mas tem que olhar tudo com a devida perspectiva. Se a gente parar para pensar, provavelmente 2020 foi o ano mais importante para estar nas redes sociais, que durante um período foram nossas únicas opções para interagir com pessoas. Era muito pessoa, agora mudou um pouco esse perfil. Você concorda com isso? Ou eu estou falando besteira? Não, eu acho que as plataformas digitais, elas vieram mesmo para ficar. Rolou esse sentido de proximidade, né? Essas chamadas de vídeo e você vê que rapidamente o Facebook lançou chamada múltipla de vídeo. Aí o Google lançou chamada, o WhatsApp lançou. Então, essa questão de aproximar pessoas, né? Eu acho que isso foi importante. No começo da pandemia aqui no Ocidente, foi o único contato possível, né? De verdade. Acho isso legal. A gente vê pessoas de mais idade, os sêniores usando isso, coisas que eram inimagináveis. Então, nesse sentido de aproximar pessoas, eu acho super legal, eu acho importante. O que eu falo é que você não pode viver a rede social. Você tem que usar ela como uma ferramenta para o seu dia a dia, para fazer o seu dia a dia melhor, mais fácil, mais gostoso. Mas ver a mudança de comportamento dos mais velhos, o esforço de consumo ali e tal. Claro, a vida toda online é chata, né? Escola online, inglês online, academia online. Nossa, cansa. Super cansativo. Chega uma hora que você não consegue, né? Eu faço terapia online também. É, terapia online. Estava fazendo uma aula de interpretação que eu faço online. Eu falei, não, agora só vou voltar quando for presencial. É, tudo online cansa demais, mas se você usar, aproximar as pessoas, eu fiz o meu aniversário no ápice da pandemia, aniversário online, tudo online. Mesmo entrevista a gente faz à distância e é tão prazeroso receber alguém para fazer a entrevista ao vivo. A gente sente falta, né? É, a gente sente falta, a gente dá valor quando a gente não tem. Em agosto desse ano, você participou do primeiro fórum online de transumanismo do Brasil e falou sobre o tema Criando um Propósito Sólido no Mundo Líquido. O que significa o termo mundo líquido e de que forma a gente consegue agir nesse ecossistema? Eu adoro essa expressão já há bastante tempo e eu sempre usei ela nas minhas aulas nos últimos anos, o Zygmunt Bauman, que é um filósofo, ele criou essa expressão, um dos filósofos contemporâneos, faleceu há alguns anos, e essa expressão mundo líquido. As coisas não são mais como elas eram antigamente ou até mesmo pré-pandemia, né? O emprego precisa de uma sede social registrada num lugar fixo, não sei o quê. Não, a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? Não tem um sim e um não, não tem é ou não é, tem questões de gênero, tudo é muito mais fluido, né, do que tô aqui fazendo isso agora, eu tô aqui fazendo isso agora porque a gente tá combinando aqui, mas eu podia estar na minha casa, você podia estar em outro lugar, a gente podia ter. Nada mais precisa ser tão estabelecido como sim e não, homem e mulher, zero e um, né? As coisas estão mais flexíveis e fluidas, acho que nesse sentido. E eu gosto bastante desse, dessa expressão e desse conceito porque torna as coisas mais fáceis. Se você olhar tudo como sim e não, você vai sofrer demais e não dá, né? É, nada é preto no branco. Nada. E impermanência, você destacou nessa palestra, né, o Henrique tá dizendo aqui que você gosta dessa palavra também, impermanência, e coincidentemente essa foi a palavra que o Heródoto Barbeiro escolheu quando ele veio aqui no Podvirtes, no nosso décimo episódio. Aliás, pra quem quiser e não ouviu ainda esse episódio, clica lá que a gente tem no Podvirtes. Por que você considera essa palavra tão relevante e como a gente pode usar a nosso favor, a impermanência? Eu, por incrível que pareça, eu aprendi, mestre Heródoto, sempre à frente, né? Sempre, sempre. A gente tem muito a aprender. Vou escolher uma palavra que vai completar com a impermanência de fazer par. Eu descobri essa palavra esse ano, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra esse ano, foi durante a pandemia, no final do meu curso. E aí eu falei, nossa, isso faz todo sentido, né? É isso que você falou, nada mais é preto no branco e as coisas não são para sempre. E a partir do momento que você aceita que as coisas não são para sempre, definitivamente, ou que elas podem mudar, muito, pouco, tanto faz, mas você sofre menos. Então você tem essa vantagem de sofrer menos, isso é tão bom. Então, para quê que você quer ficar com aquele controle e tal? Aí a coisa mudou, você vai sofrer. As coisas mudam, né? E a gente está aqui para mudar. E esse ano é o ano da impermanência, definitivamente, né? Nada será como antes, no próximo minuto. A gente agora voltou para a fase amarela. A gente já não tem, sabe? Então, assim, você tem que aceitar que as coisas vão mudar, porque senão você vai sofrer muito, né? E a impermanência dos tempos, você é a mesma, Camila, que você era 5 anos atrás? 10 anos atrás? Aos 20 anos? Chegou 2 anos. Exato, entendeu? Então é nesse sentido. A gente aprende muita coisa, a gente muda todos os dias. Todos os dias. E tem uma frase que uma das minhas professoras falou uma vez, que a gente ficou assim, quantas Alines já morreram ao longo da sua vida? E quantas Alines nasceram ao longo da sua vida? Eu acho que isso é um aprendizado. Então essa questão da impermanência, para mim, foi uma palavra muito emblemática. E ainda mais em tempos de pandemia, a gente ter que aceitar. Aceitar as coisas, né? A gente não vai conseguir mudar. Então, só nos resta. É, aceitar mesmo. A gente... Eu tinha visto, foi coincidência você falar isso, porque esses dias que eu estava de folga, eu assisti a um vídeo no YouTube, que falava sobre que o ser humano não está acostumado a ouvir não, e entender que as coisas têm fim, realmente. E quando a gente aceita que têm fim, você consegue passar para o próximo passo de uma forma mais tranquila, porque senão você pode ficar lá vivendo no passado. É. Com aquilo te martirizando, digamos assim. Tipo, isso é uma coisa que... A impermanência teria que ser uma coisa que eu acho que deveria ser ensinada para as crianças desde pequenas. assim, olha, a brincadeira tem hora para começar, tem hora para acabar. Senão vai sempre chorar, vai sempre ficar triste, vai ficar com raiva. Né? Então, você saber que as coisas começam e acabam, que elas mudam. Né? Então, eu acho que deveria ser um tema de escola. Devia ser. A impermanência. Deveria mesmo. Quanto antes a gente descobrir isso... Quanto antes aprender isso, seremos adultos melhores. Muito melhores. Bom, falando em criar um propósito, eu sei que você participa de um projeto muito bacana, que é o Panela Coletiva. Sempre fico babando nas suas fotos, querendo experimentar as comidas que você faz. Além de liderar entregas de refeições em comunidades, a ideia é conscientizar as pessoas sobre educação alimentar e, principalmente, evitar o desperdício. Conta um pouco desse projeto. É, esse projeto foi criado pela Amanda da Foer. Eu não a conheço, não a conhecia, né? Eu fui conhecer por uma amiga que estava participando e tal. Me voluntariei a participar. Como é? Funciona. E isso veio também, assim... Putz, eu adoro receber as pessoas em casa. Eu adoro cozinhar. Eu adoro fazer as coisas. E eu estava há meses sem conseguir fazer nada. Né? Porque cozinhar pra quem? E aí eu vi uma amiga cozinhando numa panela gigante no Instagram. Falei, o que é isso? Ela falou, uma ONG assim, assado e tal. Eu entrei. Foi super legal. Eu tenho contribuído com eles. O pessoal aqui da Record também me ajuda bastante com doações. E eu levo lá. É aqui do lado, na Barra Funda, inclusive. Esse final de semana eu não participei. E o final de semana que vem, que vai ser a ultima ação do ano, eu não vou poder participar. Porque eu não vou estar aqui. Mas é... Cozinhas domésticas. Núcleos de cozinhas domésticas. Que recebem a comida e preparam a mesma comida pra... A mesma quantidade de pessoas. Ou o número de pessoas varia de acordo da semana. Eles recebem muita doação de alimentos e compram outros também. E entram em parceria com outros coletivos de gastronomia. Então tem uma outra... Semana passada eu comprei uma comida de um coletivo desse de gastronomia. E aí comprei quatro marmitas pro panela. O valor que é R$4,50 uma refeição. Que a gente faz. Começou com R$6,00 e pouco. Mudou a embalagem. Ainda tá saindo uma refeição super saudável. De comida doada. De coisas que não vão ser jogadas fora. Aí tem outros núcleos que se solidarizam. E que ajudam. Aí passou, obviamente, pra outras doações. Tipo roupa. No frio a gente... Minha mãe fez bastante cachecol pra doar. Então... É pessoa em situação de rua mesmo. Em vulnerabilidade. E você levar uma comida quente no domingo de manhã. Muito gostoso. E pra mim é um prazer enorme. Porque eu fico lá nas panelas. Passa o sábado inteiro. Domingo de manhã e tal. E assim vai. O que você já fez de comida? Já fiz macarrão japonês com frango assado. Já fiz feijoada vegana. Já fiz arroz de beterraba com legumes. Já fiz... Tinha um outro frango assado com laranja. Muito gostoso. Adoro. Então vai do que eles têm de doação. E as receitas são ótimas. A Amanda tá... Eu dei essa ideia pra ela. E eu quero ajudar nisso. Fazer um livro... Um e-book. Do Panela. E aí a cada download a pessoa doa um... Um dinheirinho. Ótima ideia. Acho que pode ser legal. Quero ajudar a editar esse livro. Você sempre leva pro online, né? Ah, tem que ser, né? É especialista em tecnologia. Não, é. Gera dinheiro. Eu já ia pensar num livro. Já imaginei folheando, né? Não, não, não. Faz um download e paga R$ 4,50. Ótimo. Que é o preço de uma refeição. Pronto. Não, e pelo que você falou, são receitas que todo mundo pode aprender a fazer. Super, super nutritiva. Super fáceis. Tem uma preocupação com o equilíbrio da receita, com o sabor e tudo mais. É bem... É bem caprichado, assim, sabe? É feito com muito carinho. É bem legal. Vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo na internet, já que você manja muito desse universo, sendo uma das criadoras do portal R7. Como é que foi fazer o portal R7? E um estudo recente do Google mostrou que 91% das pessoas entrevistadas aprendeu ou aperfeiçoou uma nova habilidade no YouTube. A gente procura muitas referências mesmo. Nesse mesmo estudo, sete em cada dez dos entrevistados afirmam que o YouTube os ajudou a alcançar um objetivo. E de que maneira você acha que é possível tanto produzir quanto consumir conteúdos online que gerem um valor efetivo na nossa vida? Fazer o R7 foi muito legal, muito divertido. Foi insano. E foi muito bom, porque a gente tinha três meses para fazer o R7. A redação era gigantesca. Gigante. Super descolado. Eu lembro que dava para saber pelo corredor quem era do R7 e quem era da TV. Mas até hoje, sabia? Quando eu levo visita, quando podia entrar visita, eu levava visita na redação da TV, as pessoas percebem essa diferença. Ficam assim, nossa, aqueles são mais jovens e tal. E realmente é. É um outro estágio de carreira, eu acho. E foi muito gostoso. Agora, o YouTube é o rei do how-to. É o como eu faço tal coisa. Então, se você quiser brocar na internet, você vai, faz conteúdos tutoriais sobre como fazer coisas. O YouTube vai te levar ao sucesso. Porque as pessoas buscam desde como eu troco a tela do celular que quebrou até como eu faço. Uma das modas tendências é roupa tie-dye. Como eu faço tie-dye? Como eu faço... Onde eu compro ou onde comprar pijama de unicórnio? Foi uma das coisas que mais cresceu em busca no Google. Eu nem sabia que tinha pijama de unicórnio. As pessoas buscam pôr pijama de unicórnio. É mesmo? É, porque aí tem essa cultura da pandemia, das pessoas ficarem em casa, procuraram roupas mais confortáveis. Aí veio o tie-dye também, que era uma forma de elas se ocuparem, se expressarem, criarem uma roupa com uma identidade única. Aí veio a indústria e abraça o tie-dye e começa a vender roupa tie-dye. Então, são movimentos bem interessantes, assim, de onde o consumo da pessoa pode virar um consumo de massa e como essa cultura do unicórnio, por exemplo, que ela é universal. Da onde vem isso? E por que que vira essa mania? O tie-dye da pandemia, ele é universal. O mundo inteiro fazendo tie-dye. É. É muito louco isso. É universal. É mundial mesmo. Várias pessoas. E eu acho que, nesse sentido, a internet, as plataformas, elas ajudam a distribuir esses modismos, essas novidades, com certeza. Como negócio, você acha interessante também? Porque as pessoas, às vezes, quando elas vão pensar num canal no YouTube, elas esperam retorno para que elas façam isso. E a gente entrevistou várias pessoas aqui no PodVirtz, pessoas que começam fazendo brincadeiras na internet e aí vai ficando sério, nem elas acreditaram tanto no começo como uma coisa de negócio mesmo. Você que entende tanto, qual é a dica para quem quer começar a fazer conteúdos para a internet de uma forma geral? Você tem que ser autêntico. Você tem que ter um conteúdo autêntico, assim. O ser humano ainda vai ser o centro, né? Então, você pode ser um... E isso eu vejo direto, porque eu sou muito consumidora de YouTube. Estou lá procurando uma receita, procurando alguma coisa. Você vê um negócio assim... Você acha a mesma receita com um cara chato, que não te transmite nada. E uma outra super simples, mas que a pessoa fala tão a tua língua, o teu jeito, né? Então, essa autenticidade, ainda mais para vídeo, ela passa muito, né? Eu não sei se as pessoas estão acostumadas com vídeo. Todo mundo está acostumado com vídeo. Eu não, eu sofro. Eu estou aqui porque eu estou batendo papo com você. Faz de conta que eu nem sei que está sendo gravado. Mas, você tem que ter essa comunicação com a câmera. Você tem que ter essa autenticidade, né? E o conteúdo tem que ser bom, porque é uma imensidão de oferta, né? E tudo isso faz diferença. Bom, esse ano também trouxe um fenômeno de audiência, que foram as lives. Tanto de shows de grandes artistas durante a quarentena, quanto de famosos no Instagram, produtores de conteúdo em plataformas. Por que você acha que o ao vivo é tão relevante para quem assiste? A gente já tem um pouco disso na TV, né? Traz uma vivacidade. Exato. É uma adrenalina, o que está acontecendo ali no momento. Mas, de qualquer forma, você acha que live também veio para ficar? Eu acho que ela veio para ficar. Eu acho que ela chegou num ápice, né? É, já deu uma diminuída, né? Já deu uma diminuída. Ninguém mais aguenta tanta live e nem tem tanto tempo para consumir e produzir tanta live. A gente tem visto lives super, ultra bem produzidas. Ou lives que simplesmente são assim. Meu muso, o Whindersson Nunes, abre a câmera e fala. É por isso que eu falei, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. A live na pandemia, eu acho que ela foi muito uma forma de como as pessoas e as empresas se comunicavam e se expressavam. As pessoas precisavam falar, né? Elas viraram show, né? Lives em sentido de show, palestra, seminário. Era a forma possível. E eu acho que é muito disso que você falou. Traz essa proximidade, essa vivacidade. Olha, isso está acontecendo ao vivo. Então, o mundo não parou. Dá uma esperança, sabe? Olha, isso está acontecendo agora. Eu estou aqui participando disso. É, você vive outra coisa estando no lugar que você está mesmo. O que você pode estar é o que você precisa estar, né? E aí você olha aquilo na visão, por exemplo, do repórter. Se a gente faz uma entrada ao vivo. Agora, uma live, você está em casa e é como você... É um bate-papo mesmo, né? Uma conversa com alguém que você não conhece, mas, na verdade, você pode aprender com aquela pessoa. Exato. Então, tem muito isso. Aí as pessoas estão buscando. Ah, eu estou buscando entretenimento. Eu estou buscando aprendizado. Eu sinto agora que está muito numa fase de lives de aprendizado. Lives mais instrutivas, né? Umas coisas mais profundas, menos superficiais. Então, eu acho que isso vai se acomodando. Mas que, definitivamente, é uma ferramenta. É. Você tocou num ponto super importante, né? Conteúdo. Porque, num determinado momento, a rede social estava fútil, né? Estava faltando uma densidade para as redes sociais. Eu acho que essa pandemia trouxe. Trouxe. Porque as pessoas... Pensa. Você para de gastar uma hora para ir e uma hora para voltar do trabalho. Meia hora que seja. Você ganha horas do seu dia numa locomoção. Numa cidade como São Paulo, em qualquer grande capital. Você para de perder esse tempo no transporte. Por mais que você leia, que faça alguma coisa. Então, as pessoas começaram a procurar coisas para preencher o seu tempo ali. E aí, de novo, né? A pessoa, a cultura, o ser humano em si, leva a live para dentro da plataforma. Começa a achar um bom uso para aquelas ferramentas que a plataforma oferece. Todo mundo começa a perceber. Começa a produzir live também. As empresas se apropriam dessas lives e começam a fazer live também. Então, é uma... E aí, vinha a moda. Ah, é show. Aí, todo mundo era show. Show, 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 patrocina show. Aí, agora, não. Agora é conhecimento. Vamos indo para a linha do conhecimento. Tem stand-up. Imagina a galera de teatro, de show, de música. As pessoas não faziam mais nada. Agora, elas fazem uma peça. Sabe? Então, é isso mesmo. Trouxe densidade, trouxe conteúdo. Então, todo mundo está ainda aprendendo como fazer, né? De uma forma que caiba dentro da plataforma. Que é esse o segredo. Mas, está tendo mais conteúdo, de verdade. Se você quiser assistir, é bom, né? Que nem o nosso. Fica on demand, está lá. Você ouve quando você tem o tempo. Quando você está afim mesmo. Exato. Aí, a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado. Falando de podcast. A gente sempre gostou. A gente conversava sobre isso. Antes da gente ter um podcast aqui na Record. Aliás, a gente iniciou mesmo, né? A gente veio junto. A gente seguiu uma tendência dos Estados Unidos. E aí, a gente pensou nos nossos podcasts. Mas, por que você acha que os podcasts estão tão em alta? E tem uns muito legais, né? Assim, dá para se perder ali. Eu fico com vontade de ouvir, ouvir, ouvir mais. O podcast, ele é uma linguagem, ele é uma conversa, né? Ele é uma narrativa bem solta, bem mais próxima do rádio e da televisão, né? É uma coisa mais conversada. Eu acho que isso aproxima também. Normalmente, você está ouvindo de fone, de ouvido, né? Então, já dá aquela... Aproxima ainda mais. Fica intimista. Fica intimista. E aí, eu acho que é uma nova forma de consumo de conteúdo leve e barata para quem consome. Porque as pessoas ainda aqui no Brasil, principalmente, têm a batalha da conexão, né? A conexão, o 3G, o Wi-Fi, pá, 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 pá. Então, é... Áudio puro? Áudio puro é muito leve. Então, ele trafega bem por qualquer plataforma, por qualquer coisa e tal. Então, acho que isso também veio essa facilidade. Você vai baixar, não vai ocupar muito espaço no seu celular. Você vai ouvir no caminho, você vai apagar. Então, tem essas questões mais práticas que eu acho que ele pega também. E o que eu consigo ver... Assim, o Spotify comprou uma grande empresa produtora de podcast. Todo mundo está comprando empresas de podcast ou criando empresas de podcast. E eles estão vindo muito produzidos. Então, vem com música incidental, tem uma trilha sonora, tem uma plástica. Que acaba gerando aquela proximidade, aquela questão mais intimista e de identificação. É uma coisa... Está virando uma coisa de muito boa qualidade. Podcast mexe... É um pouco como um livro, né? Eu fiquei ouvindo. E você fica imaginando aquela cena toda que está sendo descrita ali, né? É uma narrativa diferente. É bem gostosa. Por isso que quando eu falo assim... Ah, vamos fazer um podcast? Deixa eu ver o texto. Será que é esse mesmo? Esse texto está muito de TV, esse texto está muito de impresso, de digital. Você tem que ler e conversar enquanto você está fazendo. Então, eu acho que é isso que gera essa proximidade gostosa. A gente falando ainda de podcast, né? Você participou do Sistema Solar e o podcast do Felipe Solari, que também foi nosso convidado aqui no Podvirtz. O tema foi o futuro do futuro. Você, como especialista em inovação, que palpite daria para 2021 pensando nos reflexos de tudo o que aconteceu neste ano? Que a gente ainda nem entendeu direito. Ninguém nem entendeu o que está acontecendo, né? Ter que amadurecer e digerir tudo isso. Muito. Eu adoro o Solari. Saudades. Não sabia que ele tinha vindo aqui. Foi uma bela entrevista. Vou ouvir. Esse foi ano passado. Eu tinha acabado de voltar do Salt by Salt. E a gente ia esse ano e não fomos. Foi o primeiro grande evento cancelado, lembra? Que ninguém sabia se ia ter ou não. Estou arrasada até hoje. A gente não sabia o que estava por vir ainda. Exatamente. Imagina, não fazia a menor ideia. A menor ideia. E aí eu levei para ele as ideias de futuro apresentadas naquela edição. O bom do Salt by Salt é que ele te dá o que vai ser tendência em cinco anos. Então, a realidade aumentada, realidade imersiva, quando as pessoas usam aqueles óculos para ver. Então, tudo isso ainda é um consumo em desenvolvimento. A gente vê, hoje você compra aqueles óculos enormes por R$ 50. A tecnologia já baratiou bastante de consumo. A de fabricação ainda está carinha. Nossa, eu parei para ver esses dias. O celular era muito mais acessível. Hoje em dia é caríssimo. Mas é que a gente tem agora a questão do dólar também desse ano. Nossa, mas não estava valendo nada. Como fala? Os insumos são todos importados. Então, isso acaba refletindo mesmo. Então, o bom é que eu não estou tão defasada. Mas o que eu acredito muito que esse ano e que a pandemia mudou, transformando as coisas. As escolas, elas não podem ser apenas mais uma repassadora de aula. Elas têm que ter um propósito para ensinar ali. Porque online por online, toda escola é igual. Então, não é o sistema de ensino, a forma tem que mudar. As coisas têm que mudar. As pessoas têm que passar mais conteúdo de uma forma mais adequada. Passar valores, passar coisas diferentes. A professora de hoje tem um desafio. Não é a professora de antigamente. Porque antes ela era a única fonte de informação. Agora não. Agora o aluno pode ir preparado para a aula. Vai para qualquer lugar. E ela tem muito conteúdo para passar. E ela tem que achar uma forma atraente de passar. Porque ela está competindo com mil telas, com a atenção daquela criança e tudo mais. Então, acho que instituições de ensino em geral, não só escola, mas até mesmo faculdade, MBA, pós-graduação, tudo isso. Tem que ser diferente. Então, economia circular, essas ONGs, entidades ajudando a outra e fazendo a economia girar. Essa coisa do compre do pequeno, eu acho que é uma coisa que ficou. Eu me ressinto quando eu passo por Pinheiros e vejo um monte de lojinha fechada. Nossa, eu te corto o coração. Então, assim, por que essas pessoas fecharam? Obviamente, por problema de fluxo de caixa. Mas será que se eles não tivessem tido uma aula de como digitalizar seus negócios? Como vender pelo Instagram? Quantidade de aplicativos e ferramentas que surgiram até agora, sabe? Dedicação mesmo. Ensinar, né? Tem essa questão de ensinar a usar o digital como ferramenta. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar para sempre. Que é uma cultura diferente, é uma cultura mais inclusiva, de comunidade. Essa questão da indústria também, querendo chegar direto no consumidor, é completamente diferente. Isso é ótimo. Abre milhões de possibilidades. Fica menos burocrático. Tudo fica menos burocrático. Então, eu vejo assim, nesse ano, são essas coisas que eu consigo pensar. Essa coisa que eu te falei antes do ser humano como ser ainda o indivíduo soberano da história. Ele está ali, ele está lá contando a história dele, ele vai decidir como ele vai fazer o consumo, como ele vai e tal. Então, as empresas têm que prestar atenção nisso, porque não adianta querer fazer propaganda de massa a mais, né? A gente tem que ter muito nicho, coisa muito nichada e tudo mais. Bom, e a gente está falando em futuro, tecnologia. Eu não poderia deixar de fazer a pergunta que virou tradição aqui no PodVirtes, que é se você tivesse que definir o futuro em apenas uma palavra, depois você pode explicar, mas que palavra seria essa? Falei que eu ia combinar com a palavra do mestre Heródoto, resiliência. A gente, vivendo tanta impermanência, tantas mudanças, com as tecnologias andando tão rápido, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ter força para continuar seguindo, porque as coisas vão continuar mudando, né? Ai, o vírus... Ai, é a primeira vez que a gente está falando do vírus. A gente já falou de pandemias e comportamentos, mas não do vírus. Ah, o vírus, a mutação do vírus, já tem, não tem? Assim, a gente tem que ser forte para continuar seguindo, porque senão a gente vai ficar doido de pedra. Bom, já que é o nosso último PodVirtes do ano, a gente vai voltar depois 4 de janeiro de 2021, com novas perspectivas, mas se eu fosse falar o futuro em uma palavra, seria também complementando o seu, seria aprendizado. É, esse ano foi de muito aprendizado, né? Acho que a gente pôde aprender bastante. E eu acho que é só o começo. Eu também acho. Acho que 2021 mesmo que a gente consiga controlar toda essa história da pandemia, do vírus e vacina chegar, né? A gente torce e que a gente tem que ser otimista para tudo isso acontecer, mas acho que a gente vai aprender muito tempo ainda com essa pandemia. Vamos, vamos sim. Bom, essa foi mais uma edição do PodVirtes, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras. como essa da Aline Sordili. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Pela participação. Adorei o nosso bate-papo. Adorei. Obrigada, Henrique. Como sempre, né? O Henrique é o nosso roteirista. Também queria agradecer toda a equipe, já que é final do ano. Carol, Marcelo. Bom, não vou falar o nome de todo mundo, senão vou falar uma lista gigantesca aqui. Mas esse é o PodVirtes. Até o ano que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com barra podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti